E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer. Vamos de Fórmula 1 2016, o grande prêmio do Brasil. Estou jogando com a equipe Renault Sport, com o piloto Julion Balmer. Estou jogando com a minha Loktec G27, este magnífico volante. Já estou aqui beirando em décimo segundo lugar. Décimo segundo, décimo primeiro. Qual é? A meta aqui é chegar em primeiro lugar. Música Música Agora estou em oitavo lugar. Aqui no circuito GP do Brasil. Música 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 Estamos vendo pequenos danos na asa dianteira Pegue leve até consertarmos isso Não queremos correr o risco de piorar Ok chefe Agora estou em quinto lugar Ai que corte feio Tem um balão ali Os oficiais da prova ativaram o DRS DRS agora disponível Muito bem, DRS disponível Terceira e última volta Estou em quinto lugar Estou em quinto lugar Estou em quinto lugar Quarto Terceiro lugar Aê, terceirão Ótimo trabalho amigo Excelente Estava meio preocupado no começo do fim de semana Mas você conseguiu Obrigado Muito bem galera Grande vitória para a Mercedes hoje Eu me pergunto E aqui estão os pilotos no pódio Depois dessa corrida excelente Eles se destacaram como sempre É uma vitória merecida Então é a Mercedes que fica no topo hoje Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal E não esqueça de se inscrever no canal Parceirão do Luan Gamer O AP Gameplay O link está na descrição Valeu galera Até a próxima Fui